Foco na cara do bandido, menor progresso focado nas notas Desenvolvendo no locomodal, ostentação porque nós pode Que te viu, que te vê, marcha no corte, antes não era assim Pra dar melhora pra coro eu tive que correr Atrás da nossa menorzinha tem que desenvolver Porque o sistema quer ver nós cair, mas nem assim quem tem mentalidade cresce Hoje morre, amanhã outro se vai, irmão morrendo na favela Criminalidade, o que ação pros faz? Que perdeu seu filho pros PMs sujos É mais o que se foi hoje, de que vale tudo isso Nós que bota a fé, que se mantém de fé Pra contar outra história de quem já morreu Eu choro hoje pra ter um dia A melhor onde o subúbio vai ter chance de vencer A droga não vai ser uma escolha Onde a piqueira não vai iludir meus manos Onde o crime não vai ser a melhor chance De fazer o dinheiro fácil Atrás da nota menorzinha tem que correr Pra crescer e desenvolver Pra dar uma melhora pra coroa Pra dar uma melhora pra coroa Ah... 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 Yo... Yo... É o 13 Vamos lá então Tá na hora de acordar Deixa de ser infantil Põe o pisante Vai pro corre E não seja inútil, seja útil, foque o futuro O plantio é hoje, abra sua mente Quanto mais conhecimento, melhor Vai pelo certo, tenha fé que a vitória é certa Pro justo Deus, deixa sempre uma porta aberta Não tem conversa, não tenha pressa Sem vida pregressa, seja inteligente e abandona as peças A droga não vai ser uma escolha Onde a biqueira não vai iludir meus manos Onde o crime não vai ser a melhor chance De fazer o dinheiro fácil Atrás da nota menor, se tem que correr Pra crescer e desenvolver Pra dar uma melhora pra coroar Pra dar uma melhora pra coroar Já vi moleque se ferrar Por uma fita na padoca Pra uma quadra, um espiaço Teu futuro em duas rodas Tô pro misígio dos moleque metendo fita no baú Lembra do cor e do morro que deu pior e foi mais Disso já basta tio, eu quero ver você no ponte comemorando Com alegria de coração puro senhor Ao lado da sua coroa e você investigado Com um sorriso estampado A droga não vai ser uma escolha Onde a biqueira não vai iludir meus manos Onde o crime não vai ser a melhor chance De fazer o dinheiro fácil De fazer o dinheiro fácil Atrás da nota menor, se tem que correr Pra crescer e desenvolver Pra dar uma melhora pra coroar Pra dar uma melhora pra coroar Ah, 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 ah Tchau 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 Tchau